Você está no canal TV Chico Cobra d'água, o Nordeste você vê aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Muito bem, meus amigos, mais uma boagem, boagem boa aqui no nosso canal. Legal, chegamos, estamos no engenho do Cinto Santo Belina e hoje tem boagem, a boagem do nosso amigo Zé, da Casa das Frutas. Zé das Frutas, de Uiraú, na Paraíba, estão fazendo aqui a rapadura temperada. Essa aqui, Geraldo, essa aqui é com coco, é? Com coco. Com coco? É, a rapadura temperada com coco. Maravilha! Olha aí, galera, a rapadura temperada com coco, é só coisa boa. E a gente vai mostrar a boagem do nosso amigo Zé, da Casa das Frutas de Uiraú, né? E vocês vão ver aqui que maravilha, que coisa boa. O engenho aqui é muito bom, muito organizado. Ei, véi! Você anda famoso, viu, véi? É, você está botando. É, em todo canto o véi está. Esse aqui já está famoso, viu? Aqui se garanta... E a boagem de Zé hoje está boa, né? Está boa, né? Boa demais. Nunca deu boa e eu que faz. Tem que dar, porque eu me aperceio. Está uma delícia, né? Está boa. Então, vamos nós. Um abraço para o senhor, viu? Com coco. Rapadura com coco, né? Ela fica mais forte. É. Hoje está bom, meu amigo. Ele está ali nas caldeiras. É o Vanildo. Vamos encaixar a rapadura de coco aqui. E a gente vai mostrar aqui para vocês no canal. Só coisa boa, viu? Só delícia. É uma produção artesanal, como sempre. E vocês estão vendo aqui a produção dessa rapadura. Aqui na região de Uiraúna, tem dado uma rapadura boa danada. Só coisa boa. Vou colocar o contato aqui do nosso amigo Zé, da Casa das Frutas. Quem quiser entrar em contato para saber mais sobre essa produção. É só mandar mensagem ou então ligar. É o famoso Zé das Frutas, proprietário da moagem. Só coisa boa aqui, viu? A rapadura aqui é de coco. Uma rapadura temperada que todo mundo gosta. Aí. O processo para fazer a rapadura de coco aí, ó. Esquentando o mel. Colocando aí o coco. O coco ralado. Olha o mestre Moisés ali. Dando grau no mel. Só coisa boa, viu, galera? Só maravilha. A rapadura está amarelinha, viu? A rapadura está bonita. Essa aqui é a tradicional. E o trabalho continua, galera. Aí, ó. Todo mundo trabalhando. A produção aqui da nossa rapadura. Rapadura boa do Nordeste. Rapadura temperada e a rapadura tradicional. E o trabalho é árduo. Todo mundo na sua função. Aí os cacheadores. Os caldeireiros. O mestre. O tocador de fogo ali. O homem da boca de fogo ali, ó. Está tomando café ali para ficar mais quente ainda. Ô, medon. É o Zé Calango. É o Zé Calango, né, Vanildo? Zé Calango. É o Calango que toca fogo. Está ele lá. Eu nunca tinha visto um Calango com fogo. Mas esse Calango ali é quente, hein? Vamos mostrar o Calango de perto. E aí, Zé Calango. É, né, graças a Deus. Tomando um cafezinho aqui. É para ficar mais quente ainda, Calango? Ficar mais quente ainda. Eita. O trabalho vai quente, né, o seu? É, e é. É o tocador de fogo. É quente. É quente demais. Isso é o único Calango que toca fogo, né? Está vendo aí, Geraldo da Márcia? Está pensando que é só o dragão que jorra fogo? O Calango também bota quente aí, viu? Não é brincadeira não, viu? Mas, galera, que a rapadura temperada está bonita. Que doce aí, ó. Que ouro. Que maravilha. Só coisa boa, viu, galera? Que maravilha. Você, com certeza, está aí com água na boca, desejando, está provando desse doce maravilhoso. Só coisa boa, viu? Aproveitar aqui, rapaz, para mandar uns abraços aqui para toda moçada. A minha almeleza para o leite é para entrar com a moça, está passando na televisão. Muito bem, Vandir. Aí, rapaziada, o tacho ali está fervendo, as caldeiras estão cheias e o doce aqui está muito bom, viu, galera? Só coisa boa. E o véio está mexendo ali. O véio aí sabe limpar direitinho o caldo de cana. Olha aí, galera, o bagaço da cana. O bagaço da cana é levado no couro de boi, puxado pela moto. Antigamente era nos animais. Ali é o Chiquinho. O Chiquinho quem puxa o bagaço. O bagaço da cana. Só coisa boa, viu, meus amigos? Um grande abraço para todos os amigos que estão aí, sempre acompanhando e divulgando o nosso canal. Manda um abraço para o meu amigo Irlânio Ricarte, do Ceará, que divulga o nosso canal. Manda um abraço aí para os amigos que estão em todo o Brasil, assistindo, que estão vendo os nossos vídeos. Manda um abraço aí para o meu amigo Chico Museu, o homem do canal Chico Museu, do Piauí, lá de Esperantina, que é um sucesso. Meu amigo Chico Museu. Tenho certeza que tem seguidores aqui, inscritos no nosso canal, que também acompanha o trabalho do meu amigo Chico Museu. Manda um abraço para você, meu amigo. Gente boa, rapaz e vão. Vamos dar batida forte. Pedir o alô quando estivesse nas outras luagens. Vamos dar um alô especial para o nosso amigo Antônio Pereira, lá de... João Pessoa, né? Da região de João Pessoa, ele que veio conhecer de perto a moagem do Cinti Saco. Ele veio conhecer através do nosso canal. É seguidor, é fã do nosso canal. E muitas pessoas que mandam mensagens para a gente, do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. As pessoas do Rio Cândido Norte, do Ceará, Paraíba, Piauí, Maranhão. Pessoal bom de Minas. E todo o Brasil, onde você está vendo esse vídeo? Diga aí onde você está para no próximo vídeo a gente mandar aquela mensagem para você também. Só coisa boa. E aí, macho velho? O doce está bom? Gostou demais. Ah, delícia, né? Gostou de boa. As abelhas já começaram a chegar aqui, ó. A abelha. O doce atrai as abelhas. Só coisa boa, viu? O nosso amigo Vanildo está mexendo doce aqui. Quer dizer que sua família está em São Paulo vendo lá os nossos vídeos, né, Vanildo? Sim. Em São Paulo. Quem são essas pessoas? É Bruno, Ivone e Brenda. São seus filhos? É. Eles estão em São Paulo. Sim. Você é natural de Iraúna mesmo, Vanildo? Estou. Mora no Canadá. Mora no Canadá, né? Beleza. Canadá é um sítio que pertence à cidade de Uiraúna, Paraíba. Vanildo é cacheador, dos bons. E o trabalho continua, viu, galera? Aí, rapaziada. E aí, Zé das Frutas. Mais uma moagem. Você disse que não ia moer, mas deu vontade e já está moendo, né? Não é uns dois dias aí, né? Uns dois dias, né? E o doce hoje está muito bom, não está, Zé? Está a primeira, a rapadura está a primeira aí. Quem quiser comprar lá na Casa das Frutas, no centro de Iraúna, né? Aqui de Itália vai ter, rapadura e mel lá. Pronto. E aqui também no engenho. No engenho, tem agora. A Santa Belina. Pode vir para cá que tem mel. Qual o preço do mel, Zé? R$ 7,00. A rapadura? R$ 7,00 também. A temperada também? R$ 10,00. R$ 10,00 a temperada, né? Então está bom. Então vamos mostrar a moagem. Aí é o Zé, o dono da moagem, galera. Essa aqui é a rapadura tradicional, viu? Olha o doce aí, a qualidade. Está um doce de leite, não está, velho? Ei, macho velho. Está um doce de leite, não está? Vale demais. Vamos, chega a estar com água na boca. Está com um espetáculo. Um espetáculo, exatamente. O caché do rei está cansando. Geraldo Amanço. É. Está só o quengo. Está só a poideira. Está só a poideira, galera. Ah, Jesus. Pois é, isso é o Nordeste. É a produção de rapadura. É a nossa cultura em ação. E agradecer aos amigos que estão aí sempre divulgando o nosso canal. Agradecer às pessoas que apoiam esse trabalho artesanal. A gente até entende algumas pessoas que mandam mensagens agressivas. Pessoas que mandam mensagens sem conhecimento da nossa cultura da rapadura. Pessoas que não têm costumes de ver como é a produção da rapadura. Ou não viveu esse trabalho que é muito difícil. Um trabalho artesanal. Às vezes as pessoas dizem, não, é tudo muito sujo, é tudo sem higiene. Mas não é não, galera. Porque é mel, tem que ficar desse jeito mesmo. Como a gente fala no popular, melado. Isso é mel, porque joga de uma caldeira para outra e vai pegando nas caldeiras. E fica com esse aspecto melado. Esse jeito natural, artesanal de fazer a rapadura. A gente entende algumas pessoas. São poucas as pessoas que comentam, são tendenciosas, não conhecem realmente a cultura da rapadura. Não tem outro jeito de produzir a rapadura. É esse o jeito. Os trabalhadores fazem o possível para produzir o nosso doce. É dessa forma que a gente mostra essa cultura viva. E as pessoas que não têm conhecimento, podem ter certeza que aqui é feito tudo com muito amor e com muito carinho. Como antigamente. As pessoas reclamam até das abelhas que vêm para o engenho. Tem abelhas aqui, devido ao doce. A abelha também produz o seu mel. E com certeza, onde tem doce, as abelhas chegam para se alimentarem. Para depois produzirem o mel. E é isso. A gente só agradece. A gente até nem fica chateado. Às vezes a gente deleta alguns comentários, porque passam do limite. Sem conhecimento, só para agredir, a gente acaba deletando. Mas essa é a cultura natural, é o jeito artesanal de fazer a nossa rapadura. Aqui é o cacheado. Está vendo aí, galera? Olha aí, rapaziada. Os caldeireiros limpando aqui o caldo de cana. Esse é o processo da limpeza do caldo de cana. Todo mundo trabalhando aqui na moagem. Só coisa boa, viu? Para vocês verem aí, meus amigos. Como está difícil. Dá continuidade à cultura da rapadura. As pessoas que trabalham são mais idosas. Pouco são os jovens que trabalham em moagens. Pode olhar. São pessoas idosas que continuam dando seguimento a essa cultura tão conhecida do nosso Nordeste. Só pessoas idosas. Por isso que a gente fala sempre que continua sendo como antigamente, artesanal. Tudo muito natural. Sem mistura. Veja aí como o caldo de cana aqui fica bem amarelinho. Esse processo aí é a limpeza. Ele está limpando o caldo de cana. Passa de uma caldeira para outra. Até chegar no tacho final. É um processo milindroso, trabalhoso. Aqui a rapadura. Tradicional. E a temperada é essa aqui, ó. As abelhas estão fazendo a festa. Aí, rapaziada. Aí a cana. Ali o engenho. Está moendo. Tudo muito tradicional. O engenho daqui é muito bonito aí, ó. Um trabalho bonito. Um trabalho pesado que deve ser valorizado. Tenho certeza que você que é nordestino está amando essas imagens. E o canal que divulga a cultura nordestina. A moagem, a pescaria. As festas. Os forrós. Só coisa boa. A gente mostra tudo o que é do nordeste. E avisar as pessoas que o nosso podcast vai voltar, viu. Um podcast com os artistas. Inclusive, tem muitos aí no nosso canal. Tem uma playlist aí só de podcast. Júnior Viana, cachorrão do prega. Fernandes, ponto do Brasil. Paulo Júnior, vai, chegou. O vaqueiro Carcará. Flávio Pisada Quente. Tanta gente boa passou pelo nosso podcast. Tem muitos aí. E logo em breve a gente vai voltar aí. A nova temporada do nosso podcast. Tem vários convidados. Indica o seu também, viu. Diga quem você quer ver no nosso podcast. Olha aí, rapaziada. Chegou mais um caminhão de cana aí, ó. A moagem sendo abastecida com muita cana. A cana aqui chega no caminhão. Antigamente, chegava nos animais, né. Hoje, o negócio está avançando. Já chega no caminhão. Só coisa boa. Olha aí o cabeção. Oi, compadre. Só alegria. Viva. Aí, meus amigos, eu vou fechando mais um vídeo aqui, agradecendo a vocês que estão inscritos no canal. Quem não foi inscrito, se inscreva, ajuda a gente. Dá essa moral. Para a gente é uma alegria grande. Cada pessoa que se inscreve no canal, para mim é uma felicidade muito grande. É coisa muito boa que a gente continua divulgando a nossa cultura. A gente precisa muito de vocês. Esse feedback é maravilhoso. E agradecer as pessoas que estão aqui comentando. Comenta aí. Eu quero saber onde você está agora. Diga se você já viveu essa cultura. Qual cidade você está. Você já foi a algum engenho? Desse jeito aí, aonde você foi? E a gente só agradece. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. O melhor do Nordeste você vê aqui. Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'Água. O canal do Nordeste. Cada vídeo, uma emoção diferente. TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.